Eu quero falar sobre a questão de ouvir. Eu sempre falo muito em como falar, né? Vem da minha área de comunicação. Nos últimos anos, eu trabalhei ajudando pessoas que têm dificuldade de falar em público, dificuldade de gravar vídeos. Então, eu falo muito sobre comunicação. E hoje eu trouxe uma dica, assim, que a comunicação, principalmente pra você que tem dificuldade, que tem medo, que tem vergonha, que não gosta, a comunicação pra ser boa de verdade, ela começa com você, em você. Primeira coisa é se ouvir. Só que muitas coisas que ela fala, essa vozinha na nossa cabeça fala pra gente, é mentira, e a gente acredita nela de uma tal forma. Porque quando nós éramos crianças, que a gente não tinha discernimento de saber o que é verdade, o que é mentira, de ponderar, e iam depositando informações aqui, a gente pegou algumas informações e aquela história que o nosso cérebro, ele é preguiçoso, então ele aprende uma vez, ele não quer ficar gastando energia pra aprender de novo, de novo. Ele já aprendeu. Então, algumas informações que estão aqui dentro da nossa cabeça, nem são reais. A gente aprendeu há 200 anos com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa avó, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos professores, com a propaganda da TV. E a gente cresceu achando que tá certo, é isso aí. A gente, às vezes, nem para pra questionar. E é, nossa cabeça conta umas mentiras pra gente. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, a nossa comunicação. começar a entender o que é verdade, o que é mentira, regular aí os nossos pensamentos, regular as nossas emoções. Aí, sim, a gente vai poder se comunicar com o outro melhor.